Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de febré. São poucos mas bons e são praticamente todos produtos novos. Eu quero muito falar aqui convosco no canal, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar por cabelo e tenho que dizer que este é repetido e é porque está mesmo a acabar e isto parte no coração porque este shampoo seco é tão bom, tão bom, tão bom. Eu inicialmente estava mesmo reticente, ele já apareceu aqui em favoritos antes, eu já não sei se foi tipo dezembro ou se foi janeiro, não, janeiro não foi, ou foi dezembro ou foi novembro que foi quando eu na altura encomendei este shampoo na Look Fantastic que é o shampoo seco da Living Proof que é o Perfect Hair Day Dry Shampoo. Devo dizer que é, tem um preço bastante elevado para um shampoo seco na minha opinião porque é uma coisa que se gasta com alguma facilidade. No entanto, dizendo isto, eu acho que é dos shampoos secos que eu estou a demorar mais a gastar. Porquê? Porque é daqueles que, ao contrário do que eu já disse antes, os shampoos secos da Batiste, por exemplo, que têm sido os meus favoritos até agora, destornados por este, I'm sorry, destornados por este, embora valores completamente diferentes, mas o da Batiste é daqueles que, portanto, vocês no dia em que põem, o cabelo ficou ótimo, no dia seguinte já praticamente desapareceu, tipo, 80% do que vocês aplicaram no dia anterior já foi à vida. Este aqui não, este é daqueles que, imaginem, vocês metem um dia e dura-vos... É quase como se vos voltasse para trás no tempo em termos de prolongar mesmo a lavagem. Ou seja, enquanto o Batiste é um quick fix, é mesmo para, entre aspas, resolver o problema naquele momento, mas, tipo, a longo prazo ardeu, ao fim do dia já está o cabelo um bocado, meh, outra vez, e no dia seguinte ardeu. Ou lavam ou vão aplicar outra vez, mas depois já fica um bocado disgusting. Então, sabem, acabam por gastar muito mais porque têm que aplicar, se quiserem fazer mais aplicações, têm que aplicar mais vezes e mais quantidade. Este aqui, eu sinto que aplico menos quantidade, deixo-o a atuar, portanto, eu meto, imaginem, meto bastante, assim, nas zonas mais problemáticas, digamos assim, e deixo um minuto a atuar no cabelo sem mexer. Claro que ele fica branco e depois, o massagem com as mãos e depois passo a escova e sai o resíduo todo. E a verdade é que o cabelo fica fresco e praticamente não se vê qualquer tipo de resíduo. E é muito mais fácil tirar o resíduo branco do shampoo seco deste aqui, versus tipo um Batista ou outros, na verdade, que eu já acho que tem vários shampoos secos. E a verdade é que o cabelo fica mais de 2 ou 3 dias, portanto, não fica só naquele momento ou naquele dia bem, fica mais de 2 ou 3 dias, prolonga mesmo a lavagem. Portanto, não é para aquele momento, não é um remédio instantâneo, é uma cena a longo prazo e o shampoo é ótimo e o cheiro é maravilhoso. Ele tem tipo um cheiro tipo floral e eu uso testes de cheiros florais, mas é tipo um floral bom, que eu não vos ajudei muito. Mas é tipo aqueles florais de flores brancas, sabem? Tipo suave, meio powdery, meio empoeirado, mas é um empoeirado fixe. Não é aquele empoeirado de roupa arrumada no guarda-roupa há um ano que já devia ter sido lavada. Não, é tipo um floral empoeirado fixe. Este shampoo seco é maravilhoso, tem sido o favorito. Está mesmo a acabar, eu já sinto que ele está tipo nas lonas e sei de certezinha absoluta, embora vá sempre ter os Batista porque são os quick fix, eu vou querer ter sempre este também na minha coleção. Ainda em cabelo, tenho que falar deste produto novo, da linha da Karastase que foi, eu acho que isto foi uma linha que foi reformulada, que é a nova linha Chroma Absolute, que é para cabelos pintados. Eles antes tinham uma linha que era também para cabelos pintados, que eu acho que portanto esta veio ser, esta é essa linha antiga que acho que era a Reflection, era assim cor de rosa escuro, meio avermelhado. Eu acho que isto foi a Reflection reformulada, mas tipo 10 times better. Então, sem este produto especificamente, que foi o que eu fiquei mais entusiasmada para experimentar, que é o Swan, eu não vou dizer isto bem, Swan Acid Chroma Gloss. Portanto, para cabelo sensibilizado, danificado ou com coloração. Diz que tem 0,7% de ácido láctico, que faz uma esfoliação entre aspas no cabelo, mas é uma esfoliação que, com ácido láctico, é uma esfoliação entre aspas hidratante e também tem centelha asiática que é calmante. E diz que isto, na verdade, dá-vos brilho opceno. Ele não diz brilho opceno, eu é que digo que é brilho opceno. Ele promete brilho instantâneo no cabelo após a utilização. E a verdade é que é tipo, é brilho opceno. Estão a ver aquele produto que eu já falei aqui no canal, que é o Delvive Dream Long Magic Water. Há aquela água que tipo agita-se e mete-se no banho, e aquilo fica ativo com a água e depois o cabelo fica tipo brilhante, suave, macio. Isto é a Magic Water de luxo e 10 vezes melhor. Enquanto a Magic Water é exatamente um quick fix, portanto, vocês depois de utilizarem, veem que o cabelo fica uau, tipo, em termos de aspecto, mas depois na lavagem seguinte, se for preciso, tipo, está de volta ao que era, este aqui, a longo prazo, vocês sentem sempre, tipo, o cabelo fica tão brilhante, tão bonito. Isto é difícil de explicar. Isto é para fazer uma vez por semana. Eu não faço uma vez por semana porque eu uso tanta coisa no cabelo que se eu fizer tudo uma vez por semana, eu estou sempre a lavar o cabelo e não é esse o meu objetivo. Não é bifásico, mas isto tem que ser agitado. Vocês agitam e têm aqui, de lado, as doses. Não sei se conseguem ver aqui, portanto, uma dose, duas doses, etc. Por cada lavagem, por cada utilização, usam uma dose. Eu utilizei uma dose das duas vezes, portanto, dividi em duas vezes. Meu Deus, eu não estou a conseguir falar, é porque é super tarde. Portanto, uma dose eu fiz duas utilizações e vocês vão dizer, Rita, eu não estava a aparecer nos favoritos, utilizaste duas vezes. Gente, há coisas que não é preciso utilizar muitas vezes, ok? A gente vê logo na hora. A Magic 4, por exemplo, eu lembro a primeira vez que usei, foi logo, tipo, é um favorito, gosto imenso. E isto é igual, só que isto, literalmente, deixa o cabelo macio e brilhante, tipo, durante imenso tempo. Imenso tempo. Isto, portanto, vocês lavam o cabelo, põem as vossas coisas todas, etc. Cabelo lavado, tudo feito no banho. Retiram o excesso de água e põem, tipo, pá, isto é tipo mesmo água. Portanto, tenham cuidado, sigam entre as vossas doces para não estarem também a desperdiçar produto e metem principalmente nos comprimentos do cabelo. E ele é suposto massajarem um bocado, eu fiz, tipo, assim o cabelo, que não é, tipo, muito fixe de se fazer porque o cabelo pode se partir, mas, tipo, o cabelo tem resistente, portanto, eu fiz assim. E ele quase que, portanto, passa de água para meio creme em termos de textura porque fica ativo com a água do banho. E é deixar, tipo, eu deixei, tipo, um, dois minutos no cabelo e depois é retirar, tipo, passar abundantemente por água, não lavar com mais nada nem nada. É bom. É o favorito. Adorei. E depois tenho dois produtos de skincare e três produtos de maquilhagem. Eu disse que não era muita coisa. De skincare eu tenho que falar dos exfoliantes da Lush, que eu já tinha tido, há uns anos atrás, tinha tido o Mint Tulips, que é o de menta, tipo, parece after 8, e tinha tido o de pipoca. E na altura eu era mega viciada em exfoliantes de lábios, depois passei para aquela fase de misturar mel com açúcar e ser, assim, uma cena mega, tipo, biológica e sem gastar e etc. Voltei a ter um exfoliante de lábios da Lush e devo dizer que são, tipo, os melhores exfoliantes de lábios de simples. Primeiro, sabem todos muito bem. Segundo, são bem abrasivos, portanto, se vocês tiverem os lábios num caco, e os meus lábios em Fevereiro tiveram um caco, porque eu apanhei Covid, como vocês sabem, e os meus lábios devem ter sido das coisas que mais ressentiram no meu rosto inteiro, ficaram secos, 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 e eu nunca tenho os lábios secos. E então, como eu tinha ido buscar alguns produtos de Natal, eu acho que foi ainda em Gênero que eu fui buscar produtos de Natal, eu depois trouxe um exfoliante de lábios, este Galaxy, que lá está, eu acho que este é de edição, o cheiro de Natal, mas eles são todos iguais, são mudos ao cheiro. Este é Blue Raspberry Sugar Exfoliant, que é tipo frutos vermelhos. Os exfoliantes da Lush são, em conta, duram imenso tempo, vocês só precisam mesmo de um bocadinho de nada, lábios checos, ok? Não molha nem nada, esfregam imenso nos lábios, fazem exfolição, é assim bem abrasivo, os lábios ficam bem macios e depois, todos eles são comestíveis, ou seja, depois vocês estão a comer uma cena mega yummy e tipo não têm químicos nem nada, isto é tudo de cenas naturais e eu tinha que mencionar, porque eu acho que nunca falei de exfoliantes de lábios aqui no canal, sabem? Tenho ideia que nunca falei de exfoliantes de lábios aqui no canal, já vos disse várias vezes que a maior parte das vezes, efetivamente, eu misturo tipo açúcar com mel, mas não é bem a mesma coisa em termos de abrasivo, porque o mel tem aquela cremosidade, não é? Aquela pegajosidade, não sei se disse isto bem, mas pegajosidade, não é tão abrasivo como, por exemplo, este, que é quase que parece tipo açúcar seco, rijo, grosso, que faz mesmo uma exfoliação abrasiva nos lábios, mas sabe super bem, podem comer e isto vai durar uma vida, porque eu lembro-me que o meu popcorn e o meu mint tulips duraram-me uma eternidade e então agora estou muito satisfeita, obviamente, este Galaxy, eu não sei se ainda há, porque foi de edição de Natal, mas literalmente todos os exfoliantes da Lush são iguais, são bons, sabem bem e fazem bem o seu trabalho. E por fim, antes passamos para os três produtos de maquilhagem. Tenho que falar de um creme que vinha no Beauty Chest, que eu fiz aqui o unboxing na altura em Dezembro e eu estava mortinha para experimentar. Na altura, quando eu fiz o unboxing, eu lembro-me de ver os ingredientes deste creme e pensar, oh my God, fórmula em gel, tem ácido salicílico e quer um bom papel misto à oleosa, textura leve, fresca, tipo água sorbet, I am obsessed. Eu sinto como eu, já não deve ter sinto tanto, porque eu ando obcecada com ele. É daqueles que eu não vou conseguir perceber quando ele estiver quase a acabar, que parte-me o coração. Mas este creme é da New Rod e é o Clarifying Oil Free Water Gel. É um creme em textura água gel, sai em azul. Eu tiraria um bocadinho para vocês verem, mas tipo, isto é tão precioso que eu não quero gastar. Mas sai literalmente em gel água azul de rápida absorção. Parece tipo um splash de água hidratante no rosto, mas sem pesar de rápida absorção e depois tem ingredientes maravilhosos para a pele mista da oleosa. Eu sinto que a minha pele fica, em termos de oleosidade, regula-me super bem a oleosidade ao longo do dia e gosto mesmo da sensação. Fica a pele seca, mas não é seca, tipo, seca de desidratada. É seca o suficiente para não sentir que está oleosa nem com resíduo nenhum. Fica bonita, fica luminosa ao mesmo tempo. É tipo, é perfeito. Isto é um hidratante para dia e noite. Eu estou a utilizá-lo só durante o dia. À noite eu uso o da First Aid Beauty, que é um bocadinho mais espesso e misturo óleos, etc. Mas este tem sido um hidratante de dia que eu tenho estado a adorar. E está, tipo, está numa top 5. Top 5. Já, está numa top 5 de hidratantes favoritos para pele mista da oleosa. Ok, por fim, tenho que falar de 3 produtos de maquilhagem. Um deles já devia ter aparecido nos favoritos de beleza de janeiro. Foi uma máscara de pestanas que, a quem disse, Bernice me enviou, já não sei se foi no final de dezembro ou no início de janeiro que eles me enviaram isto e eu fiquei obcecada. Eu já gostava da Big Bang Clássica. A Big Bang Push eu estou obcecada. Na altura até falei dela aqui, tipo, num vídeo de... Eu já não sei se foi de primeiras emoções ou quem disse Bernice Full Face. Eu acho que foi quem disse Bernice Full Face. Esta máscara de pestanas é absolutamente maravilhosa. Dá um volume intenso com a Big Bang Clássica, mas ao mesmo tempo levanta-vos e curva-vos as pestanas e tem uma escova bem mais magrinha do que a Big Bang Clássica, que eu prefiro. É assim, mais cónica. E para quem tem olhos, assim, mais pequeninos e tem facilidade de entrar às vezes em borrar aqui em cima tudo, ao aplicar a máscara de pestanas com uma escova grandalhona. Esta máscara é ótima. Dura super bem em termos de oleosidade, umidade, suor, etc. Não é à prova d'água, mas ela é muito, muito boa em termos de duração e é sem dúvida um favorito. Foi em janeiro. Devia ter aparecido nos favoritos de janeiro porque eu em janeiro usei e abusei. Foi, lá está, um produto que eu experimentei em janeiro e adorei-o. E em fevereiro igual. É daquelas máscaras que eu não tenho que tal de exato praticamente mais nada, a não ser esta máscara e é ótima. Ok, por fim, tenho dois eyeliners para falar. Um deles é este azul e este aqui já apareceu. Portanto, eu vou passar-os por aqui. Este já apareceu aqui no canal. Eu acho que apareceu no final do ano passado este castanho da marca Mina, que é um castanho maravilhoso, que é tipo um castanho chocolate hazelnut, assim, quente e envolvente, que puxa a cor dos olhos e... É um castanho bonito, não é aquele castanho apagado. É um castanho que acaba por ser vibrante e quente e fica muito bonito, principalmente se tiverem olhos ou verdes ou castanhos mais claros. Mas, na verdade, fica bem com qualquer olho. É um bom castanho, tipo, é um bom castanho e é muito mais claro, quer dizer, não é muito mais claro, mas é bastante mais claro do que o que ele parece aqui na embalagem. E eu pensei, eu gosto imenso da fórmula. Apesar de ser caneta de feltro e não propriamente pincel, eu prefiro, normalmente, aplicadores em pincel e em liner do que propriamente em caneta de feltro, porque, obviamente, a ponta seca com mais facilidade do que o pincel, que está sempre molhado e não seca. Mas eu gosto bastante do aplicador, embora seja caneta de feltro. Gosto muito da duração. Isto dura numa palpa para oleosa, como a minha, sem primer, o dia inteiro. E, na verdade, é maravilhoso. Gosto mesmo e é fácil de aplicar, tem pigmento, a cor é bonita. E depois fui ver a panóplia de cores destes eyeliners, desta marca Mina. E descobri que eles têm toda uma panóplia, tipo, um amarelo lindo que eu também já utilizei, um laranja, tipo, um verde cá aqui, que é o meu próximo. É que tem cores diferentes da eyeliner e eu gosto, às vezes, de... Imaginem, se não tenho tempo para fazer uma maigilhagem elaborada, mas quero que tenha, tipo, um twist de, ok, esforçaste-te um bocadinho mais ou está algo diferente, eu gosto, tipo, de um eyeliner com uma cor um bocadinho diferente, porque depois, às vezes, tem máscara de pestanas e é, tipo, a cena mais fácil de sempre, mas em vez de ser eyeliner preto e máscara de pestanas, que é, entre aspas, esforço mínimo, embora o eyeliner nunca é esforço mínimo. Fiquei sem ar, assim, de repente, por falar tão rápido. Mas, sabe, quando tem, assim, uma cor, um twist no eyeliner, de repente, é, tipo, Ai, uau! Tipo, não é só um eyeliner e máscara de pestanas, é, tipo, é um eyeliner e máscara de pestanas, mas com algo. Não sei se isto faz sentido, para mim faz. E, então, na altura, eu fiquei obcecada com este castanho, que ainda estou, e muitas das vezes, quando eu tenho que me despachar e não quero só pôr, tipo, máscara de pestanas, que é o esforço mínimo, usa este eyeliner e depois descobri este azul. Ora, eles têm dois azuis nesta linha. Têm o 850, que é um azul elétrico vibrante, que não é este. E depois eu vi este 830, que é, tipo, um azul navy, escuro. Entre o azul navy e o petróleo, é bonito. E, então, eu pensei, ok, eu preciso deste, porque é, não é tão elétrico como o azul, o claro que eles têm. É daqueles que, só se vocês olharem assim com atenção, é que vão perceber que não é preto. Sabem, eu não sei explicar. Pronto, atraiu-me. Eu olhei e pensei, já, quero, adoro. E, então, este mês, eu utilizei muito ou castanho, que eu estou há meses non-stop, ele não está a aparecer aqui todos os meses no canal, só para eu não ser repetitivo. É porque eu non-stop tenho que estar a utilizar este eyeliner. E sei que vou acabá-lo muito, muito rápido. Tenho utilizado muito, tenho alternado agora, ou este Mina 575, que é o castanho de chocolate lindo de morrer, ou o 830, que é o azul navy maravilhoso. Eu vou pôr aqui os dois bem grossos para vocês verem as cores, porque são, lá está, são cores diferentes. Há N marcas com N eyeliners, até que eu, se calhar até gosto mais das texturas, ou das fórmulas, ou whatever, ou dos pincéis, vá. Mas estas cores eu gosto muito, portanto, estão a ver? É, obviamente, eu tenho estas luzes gigantescas à minha frente, mas é, portanto, um azul navy muito, muito bonito, petróleo navy, e um castanho de chocolate profundo, muito, muito bonito. Isto fica, lá está, isto tem contraste com uma máscara de pestanas, que dá imenso volume preto, fica absolutamente maravilhoso. Tenho a dar de viciada, alterno entre um e outro, e ponho sempre a Big Bang Push por cima. Portanto, a minha maquilhagem tem sido muito em Fevereiro. Eyeliner, ou de uma cor ou de outra, máscara de pestanas, está feito, está a andar, mas tem ali um twist fixe, e os eyeliner são maravilhosos, secam bem rápido, ficam matte, duram imenso, são bonitos, quero as cores todas, adoro. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, todos os produtos, como sempre, que eu falei aqui no vídeo, vão estar os links diretos na descrição em baixo, e os meus códigos de desconto também, se houver, para as lojas e cenas variadas. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quero saber aí embaixo nos comentários os vossos favoritos do mês de Fevereiro, partilhem comigo. E deixaste comentar algum destes produtos, quero saber a vossa opinião também embaixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.